Divino Rufino acompanhando agora, agências da Caixa Econômica Federal abriram mais cedo nessa quarta-feira para renegociação de dívidas. E tem muita gente procurando, Divino? Tem sim, viu, Aloares? É a campanha Tá Na Caixa, uma ação simultânea que está acontecendo no Brasil inteirinho no dia de hoje. A agência, então, trazendo informações para os clientes sobre programas como Minha Casa Minha Vida, o Desenrola Goiás, outras linhas de crédito e também as melhorias que foram implementadas aí nos últimos meses. Vamos conversar, então, com o superintendente regional da Caixa aqui em Goiás para a região sul, o Marciano de Freitas, que vai trazer mais informações para a gente. Marciano, boa tarde. Como é que foi a procura? Como é que está sendo a procura aqui na Caixa no dia de hoje? Nós estamos aqui na agência aqui do centro, na Avenida Anhanguera. Ainda dá tempo, né? O atendimento vai até três horas. Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. A Caixa abre nesta data todas as suas agências para a campanha Tá Na Caixa, que prevê a prestação de orientações aos clientes sobre o programa Desenrola, programa Minha Casa Minha Vida e demais linhas de crédito. Então, abrimos uma hora mais cedo todas as nossas agências e estamos até as 15 horas atendendo os nossos clientes. Marciano, o dia de hoje é especial, é uma ação simultânea, mas é importante frisar que qualquer cliente que vir até essa agência da Caixa ou qualquer outra agência consegue também essas informações sobre esses programas, sobre as linhas de crédito. O importante está por dentro, né? Perfeitamente. Abrimos hoje as agências uma hora mais cedo, mas a partir de amanhã, no horário normal, os clientes podem procurar as nossas agências, os nossos empregados para tirar as suas dúvidas. Nos últimos meses, como eu disse, diversas melhorias implementadas e parece que vai vir até concurso por aí, né? O pessoal está de olho. Fala para a gente sobre essas melhorias, Marciano. Dentre essas melhorias, para melhorar o atendimento aos nossos clientes, a Caixa já contratou mais de mil empregados diretos e indiretos, abriu novas lotéricas, tem previsão de abertura de novas superintendências regionais e lotéricas, previsão de abertura de novo concurso público para contratação de mais empregados e também a emissão de mais de 8 milhões de cartões Caixa Tem para os beneficiários das políticas públicas do governo federal. Marciano, só para finalizar, acho muito importante a gente fazer uma alerta para quem está assistindo, porque tem muitos golpistas, vigaristas, que utilizam o nome da Caixa e de outras instituições bancárias para aplicar golpes. É importante dizer que a Caixa não costuma mandar SMS, e-mail, nem ligar para o cliente. Isso mesmo, né? Se você receber um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem falando que é da Caixa, é melhor você não abrir o link, procure uma agência da Caixa, um empregado, para esclarecer as suas dúvidas, mas jamais abra e-mail ou SMS, porque a Caixa não envia mensagem para os clientes. Marciano de Freita, superintendente regional da Caixa em Goiás, para a região sul, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, Loares. Obrigado, obrigado Divino, obrigado superintendente aí pela informação.